e hoje vou fazer essa saborosa torta de queijinho e seja você muito bem-vindo primeiramente curta este vídeo e vamos dar receita para a massa você vai precisar 350 gramas de manteiga derretida 3 ovos 300 gramas de amido de milho 200 gramas de farinha de trigo 7 colheres de açúcar e uma colher de fermento em pó e se você quiser você poderá aumentar a quantidade de farinha de trigo e diminuir a quantidade de amido de milho assim sua receita ficará mais barata e poderá substituir também a metade da manteiga por banha de porco essas são dicas para você baratear a torta de queijinho e com esta mesma receita você poderá fazer também deliciosas empadinhas vou misturar bem esses ingredientes e dispor sobre o fundo da forma e laterais da forma a forma usada aqui é de 18 por 30 o meu nome é Rosane Zanrosso e este é o canal receitas e mais quero te pedir para curtir o vídeo e se você não for inscrito se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações das próximas receitas todos os dias aqui você encontra uma saborosa receita que vai agradar e se você tiver unha pintada é importante usar uma luva para manusear a massa aqui eu esqueci me desculpem e para você fazer o recheio você poderá usar queijo quark aqui na minha região a única marca que eu encontro é esta aqui como eu acredito que é um produto mais difícil de encontrar eu vou acrescentar outros ingredientes que darão o mesmo resultado vou fazer o recheio na mesma vasilha que eu usei para fazer a massa vou usar 400 gramas de ricota amassada 240 gramas de iogurte natural 150 ml de leite 6 colheres de açúcar 3 colheres de amido de milho e 3 ovos e na próxima semana eu vou te ensinar como fazer esse queijo quark caseiro esse queijo quark é muito saboroso para comer com touradas eu não pesquisei mas acredito que seja uma receita da cultura italiana e brasileira também se inscreve no canal ative o sininho e receba em primeira mão a semana que vem a receita de queijo quark voltando aqui a receita da torta de queijinho você vai misturar os ingredientes do recheio e dispor este recheio sobre a massa que já está na forma vou aqui organizar uniformemente este recheio sobre a massa da torta de queijinho e depois levar ao forno para assar por 40 minutos ou até que o recheio fique bem firme se você tiver alguma dúvida quanto as quantidades é só olhar na descrição do vídeo é uma delícia esta torta de queijinho e você que acompanhou até aqui muito obrigada e até amanhã com mais uma receitas e mais